Tempo aí até que isso se normalize, é com você. Obrigado, Ana, mais uma vez, os nossos sentimentos, as famílias dessas 12 vítimas. Obrigado pela sua companhia, até amanhã. Obrigado pela sua companhia. Obrigado pela sua companhia, até amanhã. Hospital Sinai, atender você em todos os momentos é a nossa maior especialidade. E Construgeo Concept, um novo conceito em acabamentos finos. Inovando sempre. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL